E o que você tá achando do evento até agora? Até agora tá tudo bem, curtir, acondicionado, umas gatas. Pessoal, olha quem eu reencontrei. Eu. Quem é você? Você reencontrou e não sabe quem é. Essas coisinhas cheirosas. Ela é muito cabreira, já participou do Cantadas Enfadonhas. O vídeo vai estar aqui na descrição e hoje ela veio de Superman. Supergirl. O que aconteceu? Nossa, eu tô... E aí, tá gostando do evento? Tá adorando. Tá trabalhando em qual stand? Adoro essas feiras de game, quadrinhos, jogos, amo. Que mentirosa. Gosto sim. Mentira. Tá, se não gostasse eu ia trabalhar, caramba. Tá trabalhando em qual stand? Fingi que eu não tô trabalhando. Ah, tá bom. Ela não tá trabalhando, ela tá dando um rolê na feira. Você como uma supergirl, símbolo aqui da feira. Dá uma dica. Como você... Dá uma dica. Como que um cara faz pra conquistar uma mulher? Dá uma dica. Dá uma dica. Dá uma dica. É. Tem que ser simpático. Tem que ser homem mesmo. Não, moleque. É. Sou eu então, né? Não sei. Cai, então. Dá uma selinha só pra... Não, não esqueça de aparecer, né? Obrigado. Tchau. Vai com Deus. Vai com Deus. Finalmente, em frente ao stand da Level Up. Nossa querida e gloriosa patrocinadora. Que nos deu o VIP, né, Dudu? Positivo. Aqui, ó. Tá na minha barriga. Eu coloquei aqui porque tá um volume maior. Aparece mais. Pessoal, seguinte. Vamos agora fazer o Muriço Teste com a nossa querida Lulu. Oi, gente. E pra essa experiência macabra com o Muriço Teste, digamos assim, encontrei aqui a Gushimoto, é isso? Sim, Gushimoto. Ela já participou do Muriço Teste no Animonga. O vídeo estará aqui na descrição. Como foi essa experiência? Foi... Não foi muito legal porque ela não foi aprovada. Você não me aprovou. Porque você é ruim pra caramba. Tá de cosplay? Não. Cosplay do quê? E lá em Mungaguá, o amor tá rolando solto? O pessoal deixou de ter o desamor no corpo? Não, ainda não tem desamor lá. Hã? Ainda tem o desamor lá. Ah, bom. Você também está vivendo um desamor ou já tem um amorzinho em vista? Não, não tenho nenhum. Um beijo no rosto, pelo menos. Querida Lulu. Oi, Mungu. Tudo bom? Tudo bem. Que cosplay é esse hoje que não é o da Lulu? É da Lulu sim, Luca. Mas por que você tá roxa? Eu tô roxa porque é na minha skin perversa. Eu sou roxa. Skin perversa da Lulu, é isso? É. Lulu, você está desafiada hoje a participar do Muriço Teste. Você aceita? Eu tenho escolha? Não, ela aceitou. Dá a risada do Lulu, vai. Isso aqui é faz parte do cosplay? Faz. Transforma as pessoas em gato? Transforma as pessoas em gato. Pode fazer isso comigo? Eu tô precisando. Eu não tô com tanta mana assim, Luca. Foi mal. Ele foi embora. Então, Lulu, o microfone é seu. Eu sou a Mari, Lulu do League of Legends, e hoje eu estou no Muniço Teste. Bom, gente, eu achei a primeira vítima. Qual o seu nome e qual o cosplay que você tá? Meu nome é Fernando e eu vim de Spartacus. Não é o He-Man, não é o Conan, que nem muita gente acha. Ok, o que você tá achando do evento? Legal, eu esperava menos, até pela primeira vez, né, no Brasil, mas tá muito bem organizado. Acho que uma pergunta que todo mundo te faz é essa, tipo... A mulherada, tipo, tem aquele assédio, pá? Ah, rola um pouquinho, uma mãozinha boba na hora de tirar foto. Só que ninguém pergunta o principal, né, se eu tô com frio, porque tá frio pra caralho, mas ninguém liga, né? Passou mal. É que assim, acho que as pessoas esquecem, fica muito focada, focada, assim, em outras coisas. Foi mal. Eu vou pedir pra você dar uma giradinha. Aí, agora sim. Bom, gente, a minha segunda vítima. Primeiro, qual o seu nome e que cosplay você está? Eu sou a Jitian e eu tô fazendo cosplay de Black Cat. E o que você tá achando do evento até agora, Jitian? Até agora tá tudo bem, curtir, acondicionado, umas gatas. Tá ótimo. Eu levei uma cantada. Você achava de uma bolacha do pacote? Não, eu não tava falando de você. Ai, meu coração de... Bom... Não, tudo bem. Eu vou fazer você dar umas cinco voltinhas depois dessa. Adoro. Eu gostei muito do seu cosplay, de verdade, assim. Você realmente tá uma gata. E aí, eu queria que você desse uma voltinha aí pro pessoal ver o cosplay completo, assim. Não é pelo corpo, né? É só... É, não, é pelo cosplay, assim. Pode vir. Vem cá, vem dar a mãozinha. Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo Doido de gritar Minha garganta arranha Tinta e os azulejos Do teu quarto Da cozinha Da sala Foi bem óbvio É pra edição, é pra edição. Sabe de nada, inocente Meu Deus, meu Deus. Oi, gente. Eu tô aqui com a minha última vítima do Muri Soteste E eu queria saber qual o teu nome E o que você tá achando do evento até agora? Meu nome é Fábio E tô gostando bastante do evento Pra ser a primeira Comic Con aqui do Brasil A gente tá superando as expectativas Qual é a mensagem que você daria pro pessoal Que não conseguiu vir aqui? Ah, faça um esforço Tenta o máximo vir pra cá Ainda tem dois dias ainda, né? Sábado e domingo Eu recomendo muito que venha Só vai ser quinta-feira o vídeo Então, me se fuderam O que te chamou mais atenção pra vir pra cá? Eu gosto muito de animes e action figures Eu vim mais pra ver a Tamashin Nation Eu compro muito figures de cavaleiros Sanseya, né? Cavaleiros do Zodíaco Você consegue dar uma palhinha assim De uma música, de um anime Assim que você goste? Ah, tá Sanseya Bom, esses foram meus entrevistados do Muriço Teste E eu espero do fundo do meu coração Que eu seja aprovada E aí? Vamos aprovar? Não Pois é, galera Esse foi o Comic Con Aqui em São Paulo Terra linda, maravilhosa Eu pensei que vocês estavam tirando sal Não Eu acho, Dal Bom, galera Um agradecimento especial à Level Up Que nos forneceu o ingresso Para entrar de gratuitamente De grátis Aqui no evento, velho A Level Up, dona do Smite Cosplay do quê? Cosplay Nave do Smite Quem quiser baixar o jogo Conhecer a Level Up Baixar o Warface também Que eu adoro Tem gameplay aqui no canal Vai estar o link na descrição do vídeo, galera E se você gostou desse vídeo Tchau, Macalé Deixa o seu like É like, like, like Então vou ficando por aqui, galera Um muito obrigado Um forte abraço E uma picadinha do Do quê? Muriçoca É, pessoal Vamos dar um rolê aqui no evento, né? Passeando Dando uma volta Tô muito vuluglê Falei errado Tô muito vlogueiro Olha, olha essas meninas Tudo bom? Oi Tudo bom? Tudo bem Tudo bom? Sim Sim Pera aí, se inscreve Se inscreve um pouco Finalmente achei mulher Para se inscrever no canal Calma Calma, se inscreve aqui, ó Tchau, viu? Tchau Dá tchau, dá tchau Tchau Me sigam aqui nas redes sociais também Para dar uma força, pessoal Sempre quando tiver vídeo novo Eu posto no meu Twitter No meu Instagram Segue-me nessa força Muito obrigado Beijo no coração E é nóis Tchau 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 Tchau